Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio Vitor. Eu quero apresentar a vocês o meu mais recente trabalho autoral chamado Aranã, produzido pelo Rogério Delayon. Eu vou cantar uma canção que abre o disco, é letra minha, em parceria com o Nelsinho Bernardes, chamada de Del em Del. Chegou uma noite e vem, Apoçou de meu coração, Assim como o acorde se apossa da canção, Inundou minha alma, Como o vento empurra para o mar, Uma velha embarcação. No alvoroço das ondas, Que domina a escuridão O paradoxo do tempo Transforma-se em brisa mansa Pra uma bela manhã de verão Minha gaivó alterrante No azul celeste Trazando uma rota certa Por caminhos incertos Mas, ir de del em del Deslenda o rumo do céu Para um pozo seguro Em meu coração No alvoroço das ondas Que domina a escuridão O paradoxo do tempo Transforma-se em brisa mansa Numa bela manhã de verão Minha gaivó alterrante No azul celeste Trazando uma rota certa Por caminhos incertos Mas, ir de del em del Deslenda o rumo do céu Para um pozo seguro Em meu coração Em meu coração Em meu coração Minha gaivó alterrante Minha gaivó alterrante Minha gaivó alterrante